Música Bom dia, boa tarde, boa noite galera do Youtube Hoje estamos num aeroporto diferente para mostrar para vocês como o Brasil é grande e sua diversidade Estou indo para Fortaleza, fiz uma escala aqui no aeroporto Valdecans em Belém do Pará Vou mostrar um pouquinho do aeroporto para vocês, até porque é um aeroporto internacional e existem conexões aqui Para quem vai para a Guiana Francesa, vai conhecer Cayena, Suriname, Caribe, Venezuela Então tem muitos voos que saem daqui do aeroporto Valdecans Um aeroporto moderno, bonito e bem aconchegante, viu? Surpreendeu, surpreendeu melhor que muito aeroporto aí das cidades do Dom do Leste Vou mostrar para vocês Essa aqui é a ala do desembarque, tá? Aqui as locadoras Vou mostrar um pouquinho do aeroporto, a parte de cima Então aqui no mesmo piso que você saiu do desembarque, você já desce essa rampa, já tem a parte do embarque, tá? Onde vocês vão despachar as malas, as companhias aéreas que fazem aqui, Gol, Latam, Azul E algumas companhias internacionais também que operam neste aeroporto, tá gente? A parte de cima está reservada mais a lojas e a praça de alimentação, tá? Bancos, caixas eletrônicos Então, mostrando para vocês Essa parte toda do aeroporto Valdecans Aqui em Belém, tá? Então ainda aqui na linha da parte do embarque, tá gente? Aqui as lojas, as empresárias que estão aqui A TAP, né? Algumas outras companhias aqui diferentes E essa parte de baixo, eu vou mostrar um pouquinho A parte de cima do aeroporto e depois o embarque, tá? Para vocês, a parte de cima lá, como que funciona E tirar as dúvidas que vocês vão colocar depois para mim A parte de cima do aeroporto, como eu falei para vocês Várias lojas, tem praça de alimentação, pizza hunt, bobs, etc, né? Aqui em cima também fica o embarque, tá gente? Por ser um aeroporto internacional, ele é muito bem servido, né? Então, é uma cidade grande, né Belém? Tem dois milhões e meio de habitantes aí Um tempo atrás Então, merece realmente um aeroporto desse porte, tá? E vou embarcar agora E mostrar a sala de embarque para vocês, tá? Então aqui o painel E ali o embarque, gente, bem no cantinho, tá? Vou entrar na sala agora e mostrar para vocês, tá? E aqui, pessoal, dentro da sala de embarque já Você sai por ali Vamos pegar o voo Aeroporto é um aeroporto muito bem estruturado Mas pequeno, né? Uma cidade tão grande assim E, então, não tem como se perder aqui dentro, tá? Muito bem formado, muito bem modernizado, tá? Então, essa aqui é a nossa A nossa dica aqui do aeroporto de Valdecans Em Belém Então, venha conhecer a Amazônia Aqui é a porta da Amazônia Tem a ilha de Marajó Bem aqui na nossa frente Tá? E eu volto com mais dicas Para vocês Aqui no canal Prazeres da Vida E deixe seu like Se inscreva no nosso canal Aê! Valeu!